Oi, tudo bom com vocês? E aí, como é que vocês estão, hein? Eu estou bem, muito bem, obrigada. Olha, hoje nós vamos falar de um assunto que, assim, eu gosto muito, porque quando você descobre coisas boas pra sua pele, pro seu cabelo, pra sua saúde, o que que acontece? Aumenta a sua autoestima, não é verdade? E olha, só quem tem pele complicada depois de gravidez sabe do que eu vou falar hoje nesse vídeo. Não é fácil, né? Não sei se são os hormônios que mudam, não sei se são alterações com certeza sofridas no nosso organismo, né? Que faz com que isso aconteça, ocorra na nossa pele. E eu sou daquela curiosa, que eu testo tudo quanto é coisa e quando dá certo, compadre, compadre, eu fico ultra mega feliz. Olha, eu já vou avisar pra vocês que esses barulhos são as reformas. Eu não sei se aí na casa de vocês, no condomínio de vocês, o povo gosta, a vizinhança, mesmo você aí que mora em casa, né? Na rua mesmo, né? Se a sua vizinhança ama, ama fazer reforma aí antes do Natal, antes das festas, como se diz, antes das festas aí de final do ano. Porque aqui no meu condomínio, olha, eu acho que tem uns trocentos apartamentos em reforma. Jesus, fazer que nem o Jesus, é barulho o dia inteiro, 24 horas por dia. Mas é bom, né, gente? Porque o espírito natalino mesmo traz a gente que é um ambiente novo, renovado. Ai, chega o final do ano, a gente tem essa espiritualidade de tudo novo, não é verdade? Então, assim, eu não reclamo pro vizinho. Só na hora de gravar vídeo, que dá ruim, né, gente? Porque aí vídeo com barulho não é fácil, não, né? Olha, eu sou aquela... Eu não sei se vocês são como eu, já diz aqui nos comentários. Tanto em supermercado, como em lojas, principalmente lojas de cosméticos, né, farmácia. Eu sou aquela curiosa que quando eu vejo algum produto, né, diferente, que eu nunca vi, eu já pego e fico ali lendo, 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 leio atrás, leio rótulo, leio na frente, leio a composição. Eu leio tudo. Ai, sabe o que eu faço? Eu vou lá no Google e coloco o nome do produto e coloco reclame aqui, né? Porque quando você faz uma busca do reclame aqui, você vê insatisfação do povo, né? Que quando o produto é ruim, eles vão lá e desce o pau, pra não falar outro nome. Desce a madeira. Ai, eu já faço esse tipo de busca que me ajuda muito, me ajuda bastante, bastante mesmo. E aí, se eu vejo que tem vários elogios, né, que eu vejo que tem mulheres e homens com várias experiências positivas, eu resolvo o quê? Testar. Testar na minha pele. Pra quem me segue, assim, há anos, sabe que eu tenho melasma, né? Na minha segunda... Diz aqui nos comentários se você também sofre com melasma. É, eu tive melasma na minha segunda gravidez. Então, só quem tem melasma sabe da batalha que é pra achar um bom protetor solar, pra achar, né, clareadores bons, né, pra gente passar aí a noite pra clarear. Eu sou adepta muito ao óleo de rosa mosqueta, né, que ajuda a hidratar a minha pele e a clarear muito, mas muito mesmo. Então, assim, durante o dia, gente, mesmo tendo sol ou não, quem tem melasma, principalmente, tem que usar protetor solar desde a hora que acorda até antes de dormir, porque na hora de dormir eu tomo um banho, lavo meu rosto e geralmente eu uso os clareadores, né? Agora eu tô numa fase de reposição de vitamina D que o médico me pediu, que eu tome sol pelo menos duas vezes na semana. Então, no sábado e no domingo são os dias que eu tenho mais, assim, vamos dizer, de folga. Então, são os dias que eu mais tenho tomado sol. E ativa a melanina, né? Quem tem melasma diz aqui nos comentários. Você clareia, clareia a pele, depois você vai lá, toma um solzinho, mancha rapidinho. Não é fácil, né? Mas eu sou daquela, minha irmã, minha irmã, que eu não desisto jamais. Eu não desisto, eu sou curiosa. Se eu não tô feliz com o protetor solar, eu vou lá e vou procurando, vou caçando, vou testando, vou até dar certo, né? E eu gosto muito também de experimentar várias marcas, porque as minhas seguidoras também dão dicas. Olha, Filó, eu uso essa marca, ela é muito top, ela é muito boa. Já a outra fala, ah, não, Filó, essa marca não se deu com a minha pele, eu tive rejeição. Então, assim, tem inúmeras coisas, né? Adaptações que a gente vai fazendo ao experimentar aí produtos novos. Diz aqui nos comentários pra mim se você sofre com pele oleosa ou se você tem melasma, se você está envelhecendo muito rápido, né? Que isso também, olha, tem sido um transtorno porque cada dia os dias estão mais quentes, né? O sol, dizem, eu vi falar no jornal que há mais de 115 anos não faz tanto calor igual fez esse 2023. E dizem que o ano que vem vai ser mais quente. Então, você imagina o que a nossa pele tem sofrido com isso, né? Com o sol mais quente, o ar mais poluído. Nossa, a nossa pele fica, né? Aquele aspecto de casca de laranja. Do maracujá, murchando, murchando. E se eu olhar no ele, ele murchando, murchando, murchando. Não é fácil, né, gente? Mas, como eu disse, sou daquela que jamais desiste, né? E aí eu experimento mesmo pra poder dividir aqui com vocês as minhas experiências. Que, olha, tem sido, assim, incríveis com a minha pele, graças ao meu bom Deus. Aos 46 anos aí, graças a Deus, ainda não precisei fazer botox. Se eu precisar um dia, claro que eu vou fazer. Vocês me conhecem, que eu, né? Eu gosto de me cuidar mesmo. Então, assim, não tem como a gente não envelhecer, né? Mas tem como a gente se cuidar, prevenir, vamos dizer aí, deixar pra mais tarde, né? Deixar um pouquinho pra mais tarde. Olha, eu vou falar pra vocês de uma descobertinha minha recente de farmácia. Que eu super tô amando. Todos os meus protetores solares que eu compro, sempre fica aquela melequinha, né? Fica mais oleoso. Porque eu sempre procuro comprar pra ficar, realmente, deixar uma pele mais hidratada, né? Com aspecto mais molhadinho. Mas, isso tem me deixado muito irritada. Diz aqui nos comentários qual que é o protetor solar que você mais ama na vida. Que não faz aquela meleca na hora de você pôr roupa, experimentar roupa. Ou, às vezes, se você deita num travesseirinho, né? Alguma coisa assim. Eu quis fazer uma experiência com o protetor solar com um toque mais seco. Que deixa, né? Aquele mate perfeito. E aí, olha só, gente. Tô apaixonada. Ó, eu acabei de passar ele. Olha, não sai, ó. Tá vendo, ó? Ó, no dedo, ó. Tá vendo? Pele super sequinha. Né? Não fica aquela umidade. Esse Avene, gente. Só que eu comprei o de 70, né? O de proteção 70, clareia a pele, alta cobertura, complexo anti-manchas solares. Então, assim, só de tá aqui, clareia a pele, um protetor solar, que ao mesmo tempo que protege a sua pele, ele clareia. Pra quem tem melasma, vai entender o que eu estou falando, né? Simplesmente é perfeito. Olha, é muita alta proteção. Quando você vê também muita alta proteção, é perfeito. Olha aqui, ó. Muita alta proteção. Tá dando pra vocês verem? Clareia a pele. Deixa uma pele incrível. Anti-manchas solares. Então, só de você ler isso, já é incrível. Tô sem meu óculos. Pera aí, gente. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui atrás pra vocês. É... 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 A composição é incrível também. E por legênico, certo? Este produto foi formulado de maneira a minimizar possível surgimento de alergia. Então, pra você também... Eu era cheia de comprar protetor solar e ele simplesmente começou a pipocar a minha pele. Então, é muito ruim, muito ruim mesmo isso, né? Olha, é um protetor solar incrível, incrível mesmo. Eu gostei, por quê? Porque ele tem esse toque seco, mais mate, né? Não fica aí, é... Grudando na pele, grudando nas roupas, né? Ele tem um fluido clareador que é incrível. E o bom, assim, olha aqui, ó. Avene. O bom é que você acha em farmácia. E farmácia, só você dar um pulinho na sua farmácia aí, perto da sua casa, você procura Avene Mate Perfect, né? Muita alta proteção. Então, ele é muito legal, muito legal mesmo, porque eu sinto que se eu não molhar, se eu não transpirar, nada ele protege, cerca assim, ele fica bem sequinho, cerca de 12 horas. Então, ele com esse toque seco, simplesmente deixa o meu rosto sem aquele aspecto de cola, sabe? É preguento, lambrequento, né? Então, o nome dele, pra quem quiser testar, anota aí, é Avene. Essa é a minha mais nova descoberta, pra minha pele, que deixa ela sensacional. Que compra em farmacinha. Avene Mate Perfect, né? Clareia a pele, alta cobertura, complexo, anti-manchas solares. E eu comprei a clarinha pra minha pele. Mas eu tenho que passar, tipo assim, duas, três camadas, pra ficar o jeito que eu gosto. Se você for mais moreninha, você pode testar a média, né? Então, Avene, você compra em farmácia. E na esquininha da sua casa, depois, assim, daquela gripe, que eu não gosto de falar o nome, a gente pegou o hábito por pedir tudo por telefone, né? Então, você pode pedir também por telefone aí na sua farmácia, pra eles entregarem na sua casa. Filó, mas quanto que você pagou? Foi R$ 78,90, aqui em Goiânia. Às vezes, o preço varia de estado, né? Pra estado. Tem muito disso também, né? Eu não sei quanto que custa. Quanto que vem, Filó? 40 gramas. Ó, tá dando pra vocês verem, ó. 40 gramas. E eu comprei o 70, que tem a mais alta proteção. Que eu acho bem bacana, mas bem bacana mesmo. Olha, gente, só quem tem melasma, entende o que eu falo. Diz aqui nos comentários se você tem melasma, as mulheres antigas falavam pano marrom, pano de gravidez. Geralmente, dá no rosto, dá no colo, né? Todo o colo. Então, quando você acha um protetor solar que fala que tem fluido clareador, clareia a sua pele, tem alta cobertura, né? Alta proteção. Já é sensacional. Vocês não sabem como se diz. Isso é... Como se... Banar a gente com plumas. Plumas. Então, pra mim, tem sido muito bom, né? E fora que não deixa você envelhecer rápido. É um produtinho que você não precisa pedir e ficar semanas e semanas esperando, né? Entregar. É um produto que você vai ali na farmácia e compra. Se na sua farmácia, né? Do seu bairro e da sua cidade não tiver, pede pro farmacêutico comprar pra você, né? Fazer o pedido aí, tá? Mas eu gostei de comprar esse 70 que ele tem mais alta cobertura, tá? Olha, só quem tem melasma sabe o que eu estou dizendo. Diz aqui nos comentários se você sofre com a sua pele. E me diz também se você tem envelhecido muito rápido. Porque se você fizer um tour aí pelo meu canal, você vai ver que tem inúmeras dicas e receitas da Filó pra te ajudar com a sua pele, né? A gente não pode descuidar também do colo, das mãos. Também tem que usar protetor solar no colo, nas mãos. Porque são áreas também que ficam expostas nos braços e que podem aí envelhecer muito rápido também. Combinadíssimo? Hã? Gostou? Mais mesmo? Deixa um joinha. Se inscreva no canal. Se você não está inscrito no canal, eu vou te contar que você está perdendo não seguindo as minhas páginas sociais. Sabe por quê? Eu tenho quase 5 mil receitas e dicas caseiras da época da vovó pra você economizar aquele din-din. Tá difícil ir pro din-din? Meu amor, você pode se cuidar aí do conforto da sua casa. Gastando bem menos, muitas vezes com produtinhos também de farmácia. Super fáceis de encontrar. Combinado? Um cheiro, mas bem especial da Filó. E se você ama o meu trabalho, compartilhe no seu Facebook. Compartilhe nos seus grupos aí de WhatsApp pra gente poder ajudar o próximo que é bem bacana, não é verdade? Um cheiro mais bem. Comade, compade, mas bem especial da Filó. Eu amo vocês, viu? Nunca, mas nunca, nunca, jamais se esqueçam disso, tá? Vocês são muito especiais pra mim. Sem vocês, nada disso teria sentido. Vocês é que fazem eu ser diferente, né? Vocês é que me fazem ser cada dia melhor, sabia? Só de saber que Deus me deu um dom de ajudar as pessoas, eu já me sinto uma pessoa muito melhor aqui nessa terra. Eu amo vocês, tá? O cheiro bem especial da Filó. Bye! E aí E aí E aí